Mas nós vamos ver então o VT que a nossa produção preparou, falando um pouco mais dessa preparação para o Sírio de Nazaré. Vamos acompanhar juntos. As luzes da fachada da Basílica Santuário anunciam, é Sírio outra vez. A festividade Nazarena de 2024 faz uma reflexão sobre perseverar na oração, a exemplo da Virgem Maria. O Sírio não se repete, o Sírio é sempre novo. Cada vez nós começamos de novo. E temos, pensem bem, nós temos uma geração de crianças que cresceram e que pela primeira vez estão tomando consciência do que é o Sírio. E temos muitas pessoas que chegam de fora. Então a abertura do Sírio é um momento oficial, solene, com a presença das autoridades. Mas é um momento de grande significação para toda a vida da nossa cidade, do nosso estado e para a vida da Igreja Católica. A solenidade também marcou o lançamento da pedra fundamental do novo Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Ele não substitui o Santuário Histórico, mas vai ampliar a capacidade de acolhimento dos fiéis. Graças a Deus, nós temos a Igreja que cresce. Temos a devoção à Nossa Senhora de Nazaré que cresce. Como acontece em grandes santuários do mundo, nós temos esses espaços. Acontece em Lourdes, acontece em Fátima, em outros lugares. E aqui nós que temos esta maior festa mariana católica do mundo, nós temos a certeza de que os devotos, os peregrinos, os romeiros e todos nós que vivemos aqui e que temos essa devoção à Nossa Senhora de Nazaré, possamos ter um espaço adequado à oração, à participação na Eucaristia. Nós teremos um espaço especial para grandes eventos em nossa cidade. Sinal de crescimento, sinal de amadurecimento. E nós não podemos parar aqui. Vamos adiante. A abertura da festividade dá início à maratona de 14 romarias oficiais do Sírio de Nazaré. A primeira delas é o traslado dos carros de promessas. São eles que carregam a fé de milhares de fiéis no segundo domingo de outubro. Estamos o ano todo preparando, né? Então, tem um plano de 152 páginas de todas as romarias e eventos, feitos em várias e várias mãos. Eu aqui deixo o meu agradecimento a todos os órgãos e pessoas que nos ajudaram a realizar esse planejamento. E o momento a partir de agora é de colocar esse plano em prática. Que tudo transcorra na Santa Páscoa, que tudo seja do agrado de Deus, que realmente nenhum problema, nenhuma incidência de algum incidente aconteça e que possamos realmente ter muitas graças e muitas bênçãos derramadas e muitos corações convertidos. A abertura oficial do Sírio de Nazaré continuou na Casa de Plácido com a presença de autoridades civis e militares e a premiação dos vencedores do concurso de redação do Sírio.